Voz de uma distribuição Linux Roll and Release, criada from scratch e focada em ser de propósito geral. Foi inicialmente criada em 2008 por Juan Romero Pardines, que é, ou era, o principal desenvolvedor do NetBSD. Juan desenvolveu o gliciador de pacotes XBPS para ser um substituto do tradicional PKG SRC do NetBSD e portou o XBPS para Linux para que o Linux lhe servisse como um ambiente de teste. E foi assim que nasceu o Void Linux. De lá pra cá o Void Linux tem crescido bastante e se tornado uma distribuição cheia de recursos. E é importante frisar que não se trata de um fork do Linux. Dos seus recursos, o Void possui o Void Packet, que é o seu Build System, e que conta com milhares de pacotes, tanto que foi a primeira distribuição a portar o Libra SSL para o Linux. O Void faz uso da Muscle como biblioteca C padrão, embora possua uma versão da GLibC. Isso é, quando você for baixar a imagem ISO, que possui versão ARM x86, ela possui a versão Muscle e GLibC, e com vários ambientes gráficos. Bom, e o Void Linux utiliza Runnit como Init System padrão, como uma oposição ao tradicional SystemD. Bom, e é só, é um vídeo curto sobre o Void Linux, nos vários sabores de Linux, que eu quis abordar essa distribuição, uma vez que eu já falei do Alpine Linux. É uma distribuição que também não possui derivados, e eu espero que ganhe mais proporção, inclusive pelo seu desempenho, que eu acho interessante. Então é isso, um abraço e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho